Inscreva-se no nosso canal! E que ninguém joga, eu gosto de ser diferentão. Ninguém joga de Rumble Mid. E se começarem a jogar, que fique claro, vocês todos tem que ir em todas as redes sociais, todo mundo que estiver jogando de Rumble e falar, tá copiando o Kami. É o meu Rumble Mid, copyright, meu Rumble Mid. Lembra que a gente jogava de Rumble Jungle? Acho que eu sempre tive amor pelo Rumble. Sempre foi um negócio meio apaixonante, assim. Champion que bota fogo, eu sempre tenho muita afinidade, cara. Cork no pacote bota fogo, Brand bota fogo, Rumble, o que mais? Se a gente for parar pra ver, o Azir não bota fogo. Caçadinho também não bota fogo. Eu nunca gostei de N, Ziggs eu gosto, mas não amo. Não tem muito Champion de fogo, né? Podia ter mais. Azir veio do Sol, é parente, verdade. Tem uma ligação aí, estou sentindo uma ligação. Eu seria um dominador de fogo, eu acho. Apesar de eu gostar mais de dominação de terra, eu acho terra mais da hora. Acho muito top, os movimentos da dominação de terra eu acho muito incríveis. Muito, muito, acho lindo de ver as animações. O Silas vai roubar minha ult. Putz, que lixo, hein? Vai ter só dano mágico, eu não vou poder ir de Rumble. Pra alegria de vocês. Não rola dano mágico aqui não. Se bem que... Chegou de ímpeto. Salvou, né? Show. Tá, tem o Nuno mid de ritmo fatal, estou com medo. Estou intrigado e com medo ao mesmo tempo. Sem Rumble, nem assisto boa noite. Ah, eu queria ter ido de Rumble, mas... Ia ser tenso jogar de Rumble contra isso aí. Quer dizer, não ia ser tenso, nunca é tenso jogar de Rumble. Mas sei lá. Ia ser muito dano mágico. Você não acha? Evelynn, Ryze, a própria Kaiça dá dano mágico, a passiva. Acho que ia ser too much. E eles tem dois tanks. Eu não gosto de pegar full AP quando tem muito tank do outro lado. Eu sempre fico meio receoso. Porque double AP... Por mais que sejam champions que... Não é como se pudesse tankar um Ryze e um Rumble, sabe? Tipo, em alguns momentos você vai tankar. Mas depois que a gente fizer os Void Staffs, você não vai tankar mais. E a Evelynn sempre teria um alvo na Thalia e no Ezreal, mas enfim. Faz tempo que eu não jogo de Jace, mas eu queria um dano físico no mid. Eu queria um dano físico que não fosse assassino. Porque, de novo, tem dois tanks ali. É difícil assassinar tank. Nautilus é muito counter de qualquer assassino mid. E eu achei que o Nunu fosse, sei lá, normal. Mas se eu soubesse se seria um tanto o Rumble, eu teria ido. Porque eu amo o Rumble. Vou me divertir independente. Eu não precisava ter vindo de Transcendência. Eu vou passar do Max EDR se eu fizer minha build normal. Era pra ter vindo com a Ronda de Mana. Facilei. Porque eu passo do Cap. Eu faço Dractar e Homos. Que que é isso aqui, cara? Mano, tô com muito medo, cara. Tô com muito medo disso. Eu tô com medo. Ele vai me dar bola de neve na cara, mano. Meu Deus. Que que eu faço? Talia sempre invade. As pessoas precisam ter ciência disso. Mas a gente tem uma Talia que não invada ela, viu? Porque ela quer te atacar um teijão. Especialmente se você tem um jungler mais fraco contra ela. Mano, que que é isso? Nunu. Tá ali. Flash. De boa. Não muda nada na minha vida, mas era bom não ter morrido. Aí minha boss dele tá morrendo 2v2. Bacana. Ela tá sem Flash. Mas você tá sem Buff. Enfim. Show. Eu não sei se o Nunu flashou na verdade, mas eu acho que sim. Ele flashou, né? No caso do Jaycee não precisava colocar no smartcast, porque minha ult não é target. Mas enfim. Só pra não esquecer depois. Eu não devia ter comprado a briga que ela tá ali. Eu devia ter só vazado. Foi Greedy tentando matar ela. Acho que Impetor era a melhor runa nesse caso aqui. Greedy, que dano é esse? Dou 2 de dano. Nossa, o Jaycee é nerfado, né? Quer dizer, não é nerfado. Tá nerfado. O quê do Jaycee tá nerfado? Ah não, no mid OP, cara. Ele tem muito sustain. Podia tá botando ele pra queimar uma hora dessa. O Jaycee mid não é tão opressor quanto o Jaycee top. Não é um pick que eu amo, pra falar a verdade. Meu Deus, é muito OP. Ele zerou a wave. Ele solou a wave inteira. Uma bola de neve. No mid tem wave clear. Picks do mid fora do meta são os mais OP's. Eu posso provar. Eu jurei que tinha alguém aqui. Por isso que eu dei a wave. Alguém pingou pra ir. Entendi nada. Quem pingou pra eu ir? Quem foi o criminoso? Os caras querem tampar bot mesmo. Quem pingou pra eu ir? Não é ruim. Não é ruim. Ah, pai. Olau dafuga. Não sabia o que pegava pela parede, fui vendo e aprendendo, mid mia, uff, Willap deixou bem, quem que é isso? Eu acho que o Teamfight Tactics tinha que ser pra celular, e esse é melhor né, acho que é um jogo que da pra jogar no celular, apesar de não ter jogado, não sei se possa falar besteira, me parece ser uma opção boa. Show, tem o Nunu lá embaixo puxando, o que é acontecendo nesse jogo? Você sabe que o cara é bom de Jace quando ele não dá essa travadinha pra resetar o auto-ataque igual eu tô dando. Se eu soubesse que ele ia chegar tão louco, não confiei. Pera, o que foi essa ward? Não pode ter sido dele, ele não tem ward, meu deus, alguém wardou ali, socorro, ele não, Jesus, pá. Será? Que medo. É nesse ponto eu sou um deus, tipo, na side. Foi a runa dele, impossível, que runa que coloca ward? Eu não tenho essa opção na minha página. Ah, ward da Klepto, pode ser, pode ser, boa, 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 real. Mas eu fui gênio de pensar que podia ter alguém ali, desculpa. Quando você fecha item de Jace é uma maravilha jogar o jogo. Eu vou aportar o Nunu, achei tóxico, se fosse no meu jogo eu não ia gostar. Mas é real, foi da Klepto, ótimo. Mas é real, foi da Klepto, ótimo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto